Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu vou fazer o que? Vamos continuar. Começou! E aí, Preto Paulão? Preto Paulão é o urubu da televisão. Vocês já viram? E hoje é um dia muito especial. Fala a boca! Se isso fosse especial pra você, que tá do meu lado, podendo sentir o meu cheiro, o meu perfume, que você tá fedendo. Ficar aqui nesse programa de quinta categoria com um figurante vigilo de urubu, pegando colônia de pobre, fazendo... Olha, isso meu cenário é tapoê! Tapoê! Eu pedi outro cenário. Amanhã talvez eu não venha. É só que hoje é o seu uso... Cala a boca! É o quê? Dia do pagamento? Você sabe quando é o meu? Dia do pagamento? Você não sabe nada? Dia do pagamento não é, porque faltam 15 dias. Eu casei com um marido rico e tem um estoque de champanhe na minha casa. Você não deve ter onde cair morto. Deve estar desesperado. Aí, se eu encostar, ele pega meu anel. Ele me rouba. Ele me rouba. Acontece que hoje tem uma surpresa pra tu, ou só? Cala a boca, palhaço! Agora, sabe o que tem no roteiro? Pô, com a minha mão, não é teu? Vai lá e cata a minha boca, bué, com a boca! É hoje, pô! Sabe o que tem no programa de hoje? Só eu vou dizer. Eu tenho o roteiro. Sabe o que tem? Tem vídeo! Tem vídeo! Olha os vídeos que a gente preparou! Eu detesto vídeo. Eu detesto esses vídeos! Ah, minha irmã sempre foi uma pessoa boa, sabe? Sempre cuidou da gente, dava dinheiro, mas também ela cobrava o dinheiro de volta depois. Acredito que ela fazia isso, assim, com forma de obrigar a gente a trabalhar, né? Porque aí a gente ia ganhar o dinheiro, ia pagar ela e ia ser independente. É... Tô com saudade, morrendo de saudade dela. É... Volta pra cá, viu, maninha? Porque a gente te ama. Meu Deus, que horror! Quem... Alguém tá dando pra esse cara? Esse é o quê? Isso não é o meu irmão, tá? Não é o meu irmão. Estrumbadinha, se parece comigo, se tem alguma coisa parecida comigo. Não quero mais vídeo! Detesto VTs, coisas na rua... Tu vai arrepiar! Fala a boca, eu programei! Tu vai arrepiar porque agora tem mais um vídeo, olha lá! Ai, não! Eu não quero ver mais um! Ela está por aqui? Ela está aqui, não, né? Não, pelo amor de Deus! Não está aqui, não, né? Saiu mesmo com a gente! É... O que dá pra falar, né? Nossa querida Desirê, não é mesmo? É... Ela é um sonho. É... Quando ela nasceu, né? Uma história engraçada, né? Ela... Ela esperou até o médico levantar ela pra chorar e vomitar na cara do doutor. Ha! Todo mundo riu e ficou um pouco assustado, não é mesmo? E a gente sabe que normalmente os pais, eles usam às vezes de agressividade pra educar os filhos. Com a Desirê foi diferente. No nosso caso, não. Ela educou a gente com agressão. É isso mesmo. O que foi bom, porque a gente merecia. A gente merece. Ela está aqui, não, né? Não. Ela está por aqui em algum lugar, não. Quem são esses dois? Ué! Seus pais, pô! Não. Desculpa. Peraí. Deixa eu ver mais perto. Não são, não! Não são, não! Não são! Imagina! Papai e mamãe estão esquiando em algum lugar em Bariloche, maravilhoso. Você não deve nem saber pronunciar o nome do lugar. Você acha que eu tenho familiaridade com gente pobre? Coitados! Imagina! Olha! Eu nasci uma lei de uma rainha que sou até... Sabe isso? Sabe o que é isso? É gente querendo se aproveitar de ter me posto no mundo. Pelo amor de Deus! Eu estou até emocionado. Tu fala um negócio desse. Foi emocionante, pô! Pobre fica emocionado com qualquer coisa, né? Qualquer VT, pobre chora em casa, né? Ai, algum problema de família, pobre se unir a tudo. Não são meus parentes. Emocionante é esquiar em Bariloche com dinheiro público bem longe daqui dessa joça desse programa. Agora nós vamos continuar o programa com outra coisa, outra coisa legal. Peraí, piscão! Uma pauta! Cala em boca! Tem mais vídeo ainda, pô! Ai, não! Eu não quero mais vídeo! Chega! Mas pra falar de quem? Desirê? Desirê? Eu não vou falar jamais sobre essa sirigaita. Desirê é nome de guerra. Não sei se vocês sabem, mas o nome dela é Raimunda Joaquina. Sim. Sim, sim. Porque ela é nascida em Aparecida do Norte. Não sei se vocês sabiam. Aliás, essa cadeira típica de Desirê. Esse tecido, não é? Extremamente vagabundo. Eu me nego a dar declarações. Será? Eu me nego totalmente. Eu não falarei nada sobre isso. Aliás, eu tenho hora, eu tenho um voo marcado pra Escócia. Daqui a 40 minutos eu tenho que ir. O L ponto já vai fechar. Eu não quero associar minha imagem a essa vagabunda. Marco! Marco! A essa qualquer. Marco Graco! Hoje tu tá no estúdio. Que circo? Essa é a única pessoa que eu conheço. Essa é uma pessoa que eu posso ter alguma familiaridade. Você, esse circo todo que você fez, urubu inútil. Era pra você. Era o arquivo confidencial! Ah! Que horror! E aí? Idiota! Foi perder o tempo do meu programa pra copiar um quadro do outro programa que já existe, imbecil! Ah! Foi eu que gravei os três vídeos com o morro. Ai, idiota, foram todos uma ajossa. Ajoça desse vídeo. Desgraça. Fez isso por quê? Por que você fez esse vídeo? Porra! É uma maneira modesta de te homenagear hoje ao teu aniversário! Hoje vai ter uma festa! Foi em Paraná muito doce pra você! É o seu aniversário! Alô, campada! Vamos tirar a barriga da miseira! Felicidade! Chega! Chega! Vocês enlouqueceram! Velho! Velho idiota! Fracassado! Sai daqui! Eu detesto meu aniversário! Eu detesto que eu tenho parabéns! O único que eu queria que viesse! Era o Marco Graco! Eu te odeio, velho abalucado! Cala a boca! Eu não vou de merda! É o drogado do traficante! Ai! Dona de... Apresentando um programa! Da pra dona de casa! Cala a porra! Eu não falo meu sobrenome! Calma, velho abalucado! Boca! Por um pu de merda! Por um pu de merda! Por um pu de merda! 置 como é pra lá! metam corre a porra! Agua aqui! A boca! Agua!